Vamos dar uma olhada então Como joga Felipe Cheibig Muitos estão pedindo ele no Grêmio Então a gente vai mostrar agora Alguns lances do Felipe Cheibig Hoje é o terceiro Acho o goleiro do Grêmio Então vamos dar uma olhada Hoje de repente até o segundo Vamos lá NTG Importes aqui Loja de camisa de time Tem as camisas mais brabas Na NTG Importes com preços Imbatíveis E utilizem o cupom NOTEG Que vocês vão ter 5% de desconto O link está no comentário fixado E também está Aí na descrição NTG Importes .com.br Corre lá, compra a tua camisa do Imortal Compra a tua camisa de qualquer time do mundo A que não estiver por lá Tu pode entrar em contato Que eles vão lá e conseguem Mano, preços imbatíveis 149,90 A camisa sem personalização E 164,90 Com personalização Mano, não tem lugar que tu vai achar A camisa com esse valor O manto com esse valor Vai lá na NTG Importes Primeiro link no comentário fixado E também Lá na descrição Vai lá e compra a tua camisa Beleza? Ó Nossa, boa defesa, hein Vamos ver Esse aqui é lance do Brasileirão de aspirantes 2021 2021, tá, gurizada 2021 Nascido em 2000 Tá com 23 anos É, gurinho Quanto que ele tem de altura? 1,94? É alto pra caramba, mano Alto pra caramba Ó Ó Ó Defezinha até fácil É, até fácil Vamos ver Essa aí Vamos ver O pessoal pede bastante ele, né Ó Boa saída Boa, boa Obreu bem Vamos ver Olha lá Vamos ver Ih, rapaz Ih Tiraram Caralho Cortaram a defesa do cara, mano Na arena Fez uma defesinha Beleza Caralho Quanto é quem foi esse jogo? Ceará 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 Beleza Ó Uma defesa Beleza Não é uma defesa de muita dificuldade, né Vamos ver Ó Fechou 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 bem Cara Uma coisa que eu queria saber É a saída de bola, né Ai Isso Afastou 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 Nada surreal Nada de muito reflexo É Nada de muito reflexo Quero ver mais na bola aérea também, mano É Saída de gol Bola na área ali é complicado É Cara, a saída Ele fecha legal, né Ele fecha legal Ele fecha legal Ele fecha legal Ele faz um bom paredão ali É Tipo, ele estica bastante os braços Bota o corpo na frente Bola Gostei desse estilo deles É É, isso é interessante Olha, vamos ver O Boa Ele é alto, né Essas bolas É, mas dizer que É, isso que eu ia falar Essas bolas Credo ou não Não são tão difíceis, né Pra quem é alto É Por isso que eu quero ver mais Mais de jogada aérea Jogada que exige reflexo Ai Ai, ai, ai Essas Essas daí Essa jogada aí é complicada É É Sei não, hein Ele parece ser mais seguro que o O Breno, pelo menos Que o Breno não Que o Grando Que o Grando Que o Grando É, o Grando, parça Ai, ai, ai Deu rebote com o peito É Essa não foi a maior boa jogada, não Não sei se ele já jogou no profissional, né Ó Ó Bola é Nossa Pois é Ele demorou pra sair essa bola aí Que o ângulo O ângulo não favoreceu também Olha ali Ah, mano Mas as transições estão Uma droga, velho Os caras estão fazendo, mano Os caras cortam Os caras vão botar uma transição De 5 segundos Daí cortam Todo a defesa do cara Cara Sabe É Vamos ver a saída A saída Vamos ver Ó Boa saída É É Isso é bom Isso é bom Isso interessa bastante Porque tem que saber jogar com os pés Os goleiros Ah, era Aí Encaixou Vamos lá É É, cara Não dá pra gente ter uma Cravar, né Ainda mais Que ele não teve Nenhuma oportunidade Ainda Olha aí Ó, tirou bem Ali, tirou bem É Ó Cara Que não adianta, né Mano E outra Ai, ai, ai Não dá pra Não dá pra Não dá pra também levar muito em consideração Porque No profissional é outra coisa também É outro jogo, né Mano É E mais isso Exatamente Então É, cara Não Cara Não Convicção eu tenho, né O Grêmio vai ter que contratar um goleiro Agora é, tipo assim É certeza disso, velho É Prioridade na janela agora De julho Lho 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 Puta Tem tempo ainda, né É Marbaridade Então vão ser dois meses Dramáticos Quase três meses dramáticos, né Exato Vão ser, mano Perigoso, né O Tag Não E não só na posição de goleiro, cara A gente vai ter Meses dramáticos aí Porra Em boa parte de Em boas funções, né Tu acredita Que aquela inteligência artificial Tá certa, o Tag Que o Vasco vai ser campeão? Que o Vasco vai ser campeão O Flamengo e o Corinthians Rebaixados O Flamengo O Vasco tá bem, né O Vasco tá bem, velho Fez um bom jogo contra o Palmeiras, cara Fez mesmo Um bom jogo contra o Palmeiras Vocês acreditam? Fala aí Vocês viram a inteligência artificial? Depois Se quiser botar na tela aí Depois Depois vamos Vamos falar dela Vamos falar dela Me manda já a imagem Me manda no No Whats aí Vou te mandar Eu já pego aqui E aí, gurizada O que que acharam De Felipe e Sheib O que vocês acharam? Será que é um Bom nome aí Pro Grêmio Apostar Ou o Grêmio precisa contratar Um novo goleiro? Comenta aí Que a gente quer saber A opinião de vocês Tá, gurizada? E aí